Bom, então tá aí a página de venda do lançamento GTS 2e Eu já trouxe pra vocês o review do GTS 2, eu vou deixar o link na descrição Já trouxe também do GTS 2 Mini, dessa vez a Maze Fit resolveu lançar vários GTS de uma vez só Então dá uma olhada no review de cada um e agora tem esse modelo 2e O meu vai vir através dessa página aqui, desse vendedor, que é um vendedor oficial aqui do AliExpress Se você quiser comprar, o link também tá aí na descrição, é o link desse vendedor Enfim, assim que chegar eu trago pra vocês o review detalhado, é um produto que é bem interessante Vou trazer um comparativo também com os outros dois modelos E aqui é o seguinte, é um ganha e perde, tá? Ele tem algumas funções a menos em relação ao GTS 2, mas ele ganha algumas coisas, tem algumas vantagens que o GTS 2 não tem Então você vai ter que escolher o que é mais interessante pra você, tá? Os dois realmente são muito parecidos, são praticamente a mesma coisa Em termos de visual, tá? A construção é a mesma coisa, apesar do material ser um pouco diferente Mas enfim, vamos lá Então o frete tá grátis, tá? Você escolhe aqui a cor China Não carregou, mas enfim, deixa eu dar um F5 aqui pra ver se carrega pra vocês verem Mas o frete tá grátis Tem três opções de cores Vai ter aqui o black, o verde e o roxo, tá? Não tá aparecendo aqui normalmente quando você clica aqui no AliExpress Ele já mostra o fotinho aqui do lado mostrando a cor Mas enfim, ali embaixo tem as fotos que eu mostro pra vocês Ele tá dando um bugzinho aqui falando que não pode ser enviado no Brasil, mas é bug, tá? Ele envia sim, não tem nenhum problema Enfim, tem um videozinho aqui que recomendo que você veja Mostra aí o resumo de tudo que o relógio oferece Aqui tem algumas imagens mostrando as principais funções e tal Eu vou explicar tudo pra vocês ali embaixo Só lembrando também que na descrição tem os links aí dos meus grupos no Telegram Pra quem quiser participar Sem mais enrolação, vamos lá Então tá aqui, frete grátis Dá para participar até 6x sem juros É um smartwatch Que ele tá bem interessante em alguns quesitos que eu já vou comentar com vocês E pra quem quer saber, eu já vou explicar logo de cara A diferença dele com o GTS2 é o seguinte O GTS2, ele tem memória interna São 3GB de memória interna Esse aqui não tem O GTS2, ele tem recursos de chamadas Esse aqui não tem, tá? Então tem essas diferenças Pra quem tava querendo saber Bom Descendo aqui, você já vê logo de cara que a tela é AMOLED Assim como no GTS2 Então isso não muda É a mesma resolução É a mesma qualidade É a PPI, a mesma coisa E é uma tela que oferece um recurso Que ela sempre fica acesa Inclusive tem dezenas de opções de watch faces De tela de bloqueio Então tá muito top O visual é exatamente igual ao GTS2 Ele tem esse detalhe aqui Esse avaulado aqui Esse detalhezinho Que deixa o produto mais sofisticado No caso do GTS2 Mini Que eu já trouxe review Ele não trouxe isso E ele fica claramente mais simples, tá? O GTS2 com esse detalhe aqui Fica muito mais sofisticado Então é bem interessante Fora que o GTS2 Mini é menor Que o GTS2 Esse aqui tem exatamente o mesmo tamanho do GTS2 Então tem essas diferenças Pra quem queria saber Enfim Como eu falei O material utilizado é diferente O GTS2E tem o 2.5D O 2 tem o 3D Então tem essa diferença O material utilizado Na tela é diferente Então tem essa pequena diferença Pra quem queria saber Claro, no GTS2 o material utilizado É mais sofisticado É um pouco melhor Vai dar uma diferença Gritante, brutal? Acredito que não Claro que eu vou testar isso Vou fazer o comparativo entre eles Mas acredito que não vai dar Uma diferença tão grande Na prática, tá? Mas tem a diferença Pra você saber Que tá pagando um pouco mais No caso do GTS2 Tá levando um pouquinho mais também Aqui a questão da tela O tamanho A densidade de pixels Tudo mais É muito bonito O GTS2 é muito bonito Eu gostei do GTS2 Achei muito bonito também Mas GTS2 realmente É absurdo É um smartwatch muito bonito Muito bonito mesmo Aqui a questão das cores, tá? Então tem 3 opções Tem uma leve diferença Esse aqui Ele é um cinza Um pouco mais claro Que esse black Apesar de ser black Ser preto Ele na verdade É um cinza escuro E esse aqui é um cinza Mais claro Bem bonito Enfim Descendo aqui A questão das watchfaces Então você pode baixar Dezenas de watchfaces Tem watchface personalizável E também dá pra você Criar a sua própria watchface Enviar uma foto Fazer o upload da foto Imagem Que você quiser E criar a sua própria watchface Então isso é muito legal A Xiaomi viu Que as marcas de entrada Os fabricantes menores Colocaram isso Nos smartwatches De entrada Esses basiquinhos E a galera curte É algo que muita gente gosta Então finalmente Eles colocaram No app Essa função Como eu falei Recurso que a tela Fica sempre acesa Isso é É muito bom Muito top E agora o legal Que na Maze Fit Tem dezenas de opções Pra você escolher De watchface bloqueio É bem escolher A watchface que você escolhe Quando a tela Fica bloqueada A tela de bloqueio Segue o design Da watchface Que você escolheu Isso é muito legal Antigamente na Maze Fit Tinha apenas duas opções De watchface Digital analógico Agora não Mudou E ficou muito bom Um sistema avançado De batimento cardíaco Biotracker 2 Que tem no GTR 2 GTS 2 É muito bom Funciona 100% Tem um oxímetro Tem um sensor dedicado Para a medição Do oxigênio no sangue Então bem tranquilo É bem preciso É O recurso Que fica monitorando 24 horas Se tiver um pico Se tiver uma coisa de errado Ele vai te avisar Tá Então isso aqui É ótimo pra saúde O aplicativo Pai Que dá uma nota Aí pra sua atividade diária Bem legal O aplicativo Que mede nível de estresse Enfim Tô passando rapidinho Pra não ficar enrolando Muitas funções básicas Mas enfim Tem aqui O sistema que monitora O sono Ele dá exatamente O momento que você Teve o sono leve O sono profundo Isso aqui é muito top Não é uma novidade A Mi Band Tem isso aqui Há muitos anos Cinco anos atrás Eu tinha isso Mas eu acho interessante A maioria dos smartwatches Não dão esse detalhe De sei lá Tal momento Você teve o sono leve Tal momento Você teve o sono profundo Então isso é bem interessante Descendo aqui Como eu falei Antes O GTS2 Tem o recurso De fazer chamadas E o GTS2E Não tem Então o GTS2 tem E o GTS2E Não tem Mas se vocês observarem Nas fotos O GTS2E Tem um microfone Porque ele tem Um assistente pessoal Como no GTS2 Então ele tem ali Pra você dar um comando E tal Ele não é da opção De atender a chamada Mas dá a opção De recusar a chamada Ver quem está ligando E tal Aparece pra você Outra diferença Em relação ao GTS2 Além da bateria Que eu já vou comentar É a questão dos modos De atividade física Se não me falha a memória O GTS2E São 70 modos 60 a 70 modos Mais ou menos por aí Aqui você tem 90 modos É realmente um negócio Absurdo Então ele é muito completo Pra atividade física Com o GPS É claro Então ele tem GPS E os 90 modos De atividade física Certificação 50M Então pode nadar à vontade Até 50 metros De profundidade Dá uma olhada Como é bonito Esse smartwatch É muito bonito É realmente Muito agradável Visualmente A questão da bateria Como eu falei Tem uma diferença Em relação ao GTS2 São 14 dias No GTS2E No GTS2 São 10 dias Então não é uma diferença Brutal Mas tem Essa Diferença Tá Ó Daqui 7 dias No GTS2 Na minha cabeça Era 10 dias Mas enfim Então Coloca aí 7 dias Então tem essa diferença De bateria Tá Tem o recurso Dos cartões Você pode adicionar Que já tem no GTS2 Você pode personalizar O sistema É bem legal Tem o esquema Que você pode colocar Senha na tela Então é um recurso Bem top aí Para quem quer Mais privacidade As funções aqui Extras É a previsão do tempo Modo no perturbe Enfim Então tem várias funções Bem bacanas A mais Aqui a questão Do GTS2 O GTS2E É exatamente igual Tá Dá pra ver Que é exatamente igual E aqui ele faz um resumo De tudo que o smartwatch Oferece No caso GTS2 E GTS2E É o mesmo peso A medida É exatamente a mesma O material utilizado É exatamente o mesmo Tá O alumínio Certificação é igual Enfim Então aqui você tem um resumo De tudo o que está acontecendo A tela é igual Bateria é igual Apesar de durar mais É igual Tá Sensores Blá 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 Então dá uma olhada Com calma Para você ver Tudo que os dois smartwatches Oferecem Então o que deu pra notar É o seguinte Ele é mais barato Ele oferece mais modos De atividade física E oferece mais Bateria Em contrapartida Ele fica devendo O recurso de memória interna E o recurso de chamadas Se pra você O recurso de memória interna Pra colocar músicas Não faz diferença Se você não usa isso E se você não usa O recurso de chamadas Pode ir no GTS2E Ele está bem completo Está bem top mesmo Ele está mais ou menos O preço do GTS1 Um pouquinho mais caro O GTS1 Tá Então se você estava Afim de comprar o GTS1 Porque ele é um pouco Mais barato que o GTS2 Que é economizador Vai no GTS2E Não compre o GTS1 Tá Agora em relação ao GTS2 A diferença não é tão grande Uma diferença aí do que Uns 150 a 200 reais Mais ou menos por aí Pode ser um pouquinho mais Dependendo do dia Do dólar e tal Então em vista Que esse relógio Custa quase 900 Não é uma diferença Tão grande Claro Tem uma diferencinha aí Considerável Mas não é tão grande Então Se pra você Esses 200 reais Não faz falta Não é problema Não é problema Gastar essa grana Cara Vai no GTS2 Que ele entrega Um pouquinho mais Essa questão da memória interna E tal Faz muita diferença Na minha opinião Agora como eu falei Se você não utiliza Esse recurso Pra você Não é interessante Pode ir no GTS2E Que é uma opção Também muito bacana Eu gostei bastante E tô bastante ansioso Pra fazer o comparativo Com o GTS2 E com o GTS2 Mini Beleza Então é isso Na descrição Tem o link dessa página Pra quem quiser comprar Como eu falei Assim que chegar O meu Eu trago pra vocês O review completo Fazer um teste E vou passar um feedback Pra vocês Tá bom Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo